E aí pessoal, beleza? Hoje quero mostrar como você ativar ou desativar as notificações de aplicativos aqui no seu M53. Então bora lá para mais um vídeo aqui no canal. Com o seu dispositivo em mãos, você vai acessar o app de configurações, beleza? Entre nas configurações e galera, ao chegar aqui nas configurações, você vai descer e vem aqui na opção notificações. Você clica nessa opção, vem aqui em notificações do aplicativo e aqui você tem todos os aplicativos do seu aparelho. Você escolhe qual você quer desativar as notificações, beleza? Vamos supor que eu quero desativar as notificações do aplicativo do Chrome. Para fazer isso, basta eu clicar nele e aqui permitir notificações, eu tenho aqui geral. Aqui, se eu tiver ativado, eu recebo notificações do aplicativo. Caso eu queira desativar as notificações desse aplicativo aqui, basta eu desmarcar essa opção e eu não recebo mais nenhuma notificação no aplicativo do Google Chrome. As coisas chegam, só que eu não recebo notificações. Um exemplo, for o WhatsApp, as notificações chegam, quer dizer, as mensagens chegam, só que não aparece nenhuma notificação, beleza? E aí, galera, se tiver ativado, recebe notificações. Tanto as mensagens chegam, só que eu também sou alertado. Agora, se eu desmarco essa opção, chegam as mensagens, só que não recebo nenhuma notificação. Então, aqui você consegue ativar e desativar as notificações do aplicativo. Só que tem um detalhe, pessoal, caso você queira personalizar, você consegue também. Com as notificações ativadas, eu consigo descer aqui lá embaixo e eu tenho categorias de notificações. Aqui, eu consigo desativar as notificações, como se fosse um filtro, né, pessoal? Eu consigo aqui somente do navegador, de downloads, modo anônimo, ou tocando música. Eu consigo desativar de algumas coisas. Se fosse, no caso, aplicativo do Facebook, ia aparecer talvez comentários, notificações de curtidas, enfim, um monte. Como no Instagram, ou no WhatsApp, mensagem de grupo. Enfim, galera, aqui você consegue filtrar somente desativar as notificações de determinadas coisas no seu aparelho. Ou se você quer desativar por geral, não quer receber nada, é só desmarcar a opção. E assim você pode fazer em qualquer outro aplicativo que você não queira receber notificações no seu aparelho. Ah, eu não quero receber desse daqui, ó. Por exemplo, eu não quero receber do Gmail, desativo. Eu não quero receber da loja aqui de Temes, ativo. Eu não quero receber. Opa. Não quero receber do Google Drive, desativo. E assim você pode fazer com qualquer um. É isso o vídeo de hoje. Até a próxima. Tchau, tchau.